Eu nunca tomei regíbre na minha vida, mas a primeira vez que eu tomei regíbre eu gravei o cd Agora vamos fazer o movimento aqui, o movimento aqui do Neko É o movimento do Tônico Ana Brava Eu nunca gravei o cd tomando regíbre Mas hoje eu tomei e vai dar merda Neko, 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 Neko Neko, Neko, a fuleiragem quer sucesso Neko, 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 Neko A fuleiragem agora, rapaz Neko, 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 Neko Neko, Neko, a fuleiragem quer sucesso Neko, Neko, Neko Eu vou deixar meu parceiro Periquitinho Periquitinho, faz meu sou, vai Periquitinho Vai descaradinho A minha cachaça já não tem governo, já não tem nada 7, 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3 Ou chama a mulherada e liga o paredão A fuleiragem agora que arrasta a multidão Eu chamo a menina, chamo meu parceiro Clensinho C10 meu parceiro periquito pra fazer o Neko Neko Neko, 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 Neko Neko a fuleiragem que é sucesso Neko, 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 Neko A fuleiragem agora é a casa do sucesso Ó o Calecinho, C10 Produção Estoura esses negócios aí Que eu tô precisando de dinheirinho O leite dele, do leite cadu Ah, covarde É a cara do sucesso É o solinho mais descarado do meu parceiro Periquitinho Fazer o periquitinho É aquele solinho descaradinho, vai Faz assim, vai De novo, de novo, solinho de novo, solinho de novo Solinho de novo, solinho de novo Você liga pro número do sucesso Como é o número? Fala, miséria Sete, três, nove, um Três, três Zero, três, oito, três É C10 Produções E você ouviu a voz dele falando com a minha número, né? Você ouviu a voz dele, desgraçado, falando de uma de alta Agora eu vou fazer tudo de pé Segura o clique, tio Quem manda nessa zoa, nessa mão, sou eu Como é o nome da banda? Me esqueci até meu nome É o de cana brava Cana brava é o de que, desgraça? É de brava ou é de cachaça É porque o cara é por rujê Eu bebo pouco Eu quando vim gravar esse CD Eu gravei o CD Cheguei aqui no estúdio Cheguei meio humilde Cheguei com vergonha Aí meu, o cara que me chamou pra gravar o CD Cheguei no baile com a cara Ô, o cara trouxe três litros de Gigi Aí eu fiquei tomando uma Minha velha ficou assim de repente Aí eu vou fazer Chamo a mulherada e liguei o paredão A fuleirada agora é no som do quê? Tônica na brava Eu tô falando aqui Eu não tô vendo nem nada Tá tudo Foneco, neco, 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 ne Eu tô com o meu parceiro do C10 Produções, é o sucesso mais tolhado do Brasil Sonny Canabra, é muito sujeito pro cara ficar bem O rei do Bradinha, o solinho mais descarado é dele